aí o pessoalzinho gosta de pescar aí, os gerros, o que é rio de pescar, rio Paranapanema só alegria, pescado em cima da ponte estamos aqui e passa o caminhão demais, é um negócio que é meio perigoso rapaz, olha a velocidade que os caminhões passam não presta não, pode que é para pescar aqui de cima, não presta não para tirar foto já está perigoso, Dom Maria já saiu fora aqui, ficou com medo, ponte balançando passa um monte de caminhão rapaz, você está doido, está chique hein, passeiozinho de só para esquentar o motor do golzinho, ai que lugar bonito ó, ó mata esse é um lugarzinho bacana para pescar aqui deve ser bom demais, eu que não gosto de pescar, deu vontade de pescar aqui viu imagina quem gosta e dá-lhe caminhão hein, sorto aqui em um banguelão banguelão aqui a turma sorta rapaz dos dois lados, olha que passa em cima da ponte passa arrebentando tudo tá doido é, nós estamos na rodovia Raposo Tavares, saindo de Paranapanema indo para o Paraná indo para Ribeirão Claro caminho de Ribeirão Claro tá doido acelera, 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 acelera tem um rapaz acelerando lá, o carrinho dele também empurrando com a mão lá na subida coitado não deu tempo de dar uma forcinha para ele mais ele está mais rápido que nós começando a atravessar a ponta, ele passou mais rápido que a gente vou caminhar e chegar em Ribeirão Claro então